O aposentado Donizete da Costa, de 69 anos, dá um show de consciência quando o assunto é a prevenção ao câncer de próstata. Todos os anos eu procuro fazer esta campanha, porque é muito importante para nós, homens, né? Tem muitas vezes que as pessoas não querem fazer esses exames. O indivíduo, eu não sei o porquê que eles pensam, né? E não quer fazer, mas é muito importante nós, homens, fazer esses exames todos os anos, periódicamente, para poder a gente ficar mais tranquilo, né? O dia D da campanha Novembro Azul está acontecendo nesta terça-feira, aqui no PSF Vila Nova. Os atendimentos ocorrem de forma prolongada. Teve início às 7 horas da manhã e segue até às 23 horas da noite. A gente fez um atendimento diferenciado, né? Para todos os homens estar vindo, né? A gente tem dois médicos atendendo, né? A gente vai fazer o atendimento agora começou às 7 horas da manhã até às 23 horas da noite, né? Venha participar, aproveitar esse momento, né? Que a gente fez esse horário estendido para os homens que trabalham, né? Que não pode estar vindo, às vezes tem dificuldade, está vindo o PSF no dia a dia, durante a semana. Então, esse dia hoje é para todos os homens, né? Então, a gente vai estar tendo atendimento médico, o médico avalia, né? Faz a solicitação de exames, né? Que é os exames pertinentes ao homem, né? Que é o PSA, urina, né? Se necessário, ultrassom da próstata, né? E uma avaliação clínica mesmo é o TOC, né? Nesse caso, o paciente tiver algum sintoma, né? Então, vem e convidar todos, né? Para participar. O público-alvo da campanha são homens a partir de 50 anos de idade. Acima de 50 anos, né? Que a gente sabe que, às vezes, tem alguém na família, né? Então, a gente tem que começar essa investigação precoce, né? Então, assim, os sintomas, né? Que não é normal, né? Para o homem sentir, né? Aquela vontade de fazer xixi, né? Ir lá e fazer só um pouquinho de xixi, dor a urinar, sangramento na urina, né? Aquela sensação de dor na hora de ter a relação sexual também, esses sintomas não são normais. Então, a gente pede, né? Para que, mesmo se não tenha sintoma, que faça a prevenção. Porque esse sintoma já é sintoma que a prótese pode estar já com alguma alteração, né? Então, a gente tem que prevenir antes que sinta algo, né? Então, a prevenção é fazendo os exames precoce, né? Que hoje está sendo ofertado para todos os homens do município de Confresa. A coordenadora da atenção básica, Magna de Paula, também reforça que, quando o assunto é saúde, é preciso deixar o preconceito de lado e cuidar do bem mais precioso que temos. Hoje, né? Os homens morrem mais do que as mulheres, né? Por essa questão, né? Do preconceito mesmo, de vergonha, às vezes, de procurar unidade médica, né? De estar fazendo a prevenção, né? Então, assim, hoje a gente vem a pedir aos homens que não deixam, né? Se não puder vir hoje, mas venha consultar o médico, né? E fazer os exames de rotina, porque com a prevenção o câncer é curável, né? 99% de chance de cura, tanto de câncer de próstata quanto câncer de mama, né? Então, tudo que previne, a gente não tem a doença. Então, é mais fácil a gente prevenir do que chegar à pessoa doente, que aí o sofrimento é maior. E aí E aí E aí